O invejoso quer ter tudo que eu tenho Mas onde eu andei ele não deseja andar E a bandida que na antiga me deu bota Hoje se acionar ela solta só pra andar na minha vela No robozão nós mostra quem é o toque Joga pro alto, deixa a placa pegar O Zé Polvinho ganha cena e fica em choque A inveja bate forte querendo ver nós dobrar Vou dar um salve pra quem desacreditou Muito obrigado por sempre me motivar Desde menor minha mãe já me dizia Filho quem desacredita não quer te ver conquistar Eu tô correndo só atrás do que é meu O que é dos outros não preciso invejar Papai do céu cuida da minha trajetória Repreende todo o mal e faz a melhora chegar Vou dar um salve pra quem desacreditou Muito obrigado por sempre me motivar Desde menor minha mãe já me dizia Filho quem desacredita não quer te ver conquistar Eu tô correndo só atrás do que é meu O que é dos outros não preciso invejar Papai do céu cuida da minha trajetória Repreende todo o mal e faz a melhora chegar Agora é fácil querer encostar do lado Agora é fácil querer a minha condição Onde cê tava quando eu mais precisei Não vi nenhum de vocês que se chama de irmão O invejoso quer ter tudo que eu tenho Mas onde eu andei ele não deseja andar E a bandida que na antiga milha eu bota Hoje se acionar ela solta só pra andar na minha vela No robozão nós mostra quem é o toque Joga pro alto deixa a placa pegar O Zé Povinho ganha cena e fica em choque A inveja bate forte querendo ver nós dobrar Vou dar um salve pra quem desacreditou Muito obrigado por sempre me motivar Desde menor minha mãe já me dizia Filho quem desacredita não quer te ver conquistar Eu tô correndo só atrás do que é meu O que é dos outros não preciso invejar Papai do céu cuida da minha trajetória Repreende todo o mal e faz a melhora chegar Vou dar um salve pra quem desacreditou Muito obrigado por sempre me motivar Desde menor minha mãe já me dizia Filho quem desacredita não quer te ver conquistar Eu tô correndo só atrás do que é meu O que é dos outros não preciso invejar Papai do céu cuida da minha trajetória Repreende todo o mal e faz a melhora chegar Agora é fácil querer encostar do lado Agora é fácil querer a minha condição Onde se tava quando eu mais precisei Não vi nenhum de vocês que se chama de irmão DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Repreende todo o mal e faz a melhora chegar Vou dar um salve pra quem desacreditou Muito obrigado por sempre me motivar Deixe meu nome...